Olá! Seja bem-vindo ao showroom da Edifier. Hoje nós vamos realizar o sonho de todo audiófilo, nós vamos testar os três fones de ouvido eletrostáticos da Stax. E o que vem a ser um fone de ouvido eletrostático? No fone de ouvido eletrostático, nós temos dois eletrodos que estão sendo polarizados a uma tensão de 600 volts. E entre esses dois eletrodos, nós temos uma película muito fina de material composto, que ela está adopada com um material nobre. E essa tensão, então, aplicada aos eletrodos, faz que essa película muito fina vibre. E é essa vibração, então, que vai reproduzir o som. Para testar os fones de ouvido da Stax, nós vamos estar utilizando arquivos de áudio em alta resolução. Ou seja, arquivos de áudio digital gravados em 24 bits, com até 192 kHz de taxa de amostragem. E nós selecionamos alguns discos icônicos aqui para fazer esse teste. Estamos falando do Kind of Blue do Miles Davis, estamos falando do The Night Fly do Donald Fagan. Ou seja, são discos icônicos que fazem parte da história da alta fidelidade. Vamos começar, então, com o sistema de entrada da Stax. E o sistema de entrada da Stax, ele começa com esse equipamento, que é o SRM-D10. O SRM-D10 é um combinado de amplificador de fone de ouvido com interface de áudio digital. E essa interface de áudio digital, ela reproduz os arquivos FLAC, ALAC e também os arquivos no formato DSD. O formato DSD, a gente sabe, é o formato que vem do Super Audio CD, que é considerada uma das melhores mídias físicas que existem no mercado. O SRM-D10, ele tem na frente um controle de volume e ele tem um multipino de cinco polos, onde a gente vai conectar o fone de ouvido aqui. E na parte traseira dele, nós temos a entrada para a fonte, uma chave seletora USB O-Line, nós temos uma porta micro USB, e temos uma entrada analógica estéreo de 3,5 milímetros. Então, complementando o nosso sistema de entrada da Stax, a gente tem o EarSpeaker SR-L500MK2. O que vem a ser um EarSpeaker? A Stax, eles não usam a palavra headphone. Headphone é fone de ouvido em inglês. Eles usam a palavra EarSpeaker. EarSpeaker, numa tradição literal, seria um falante de ouvido. E dá pra gente ver que realmente nós estamos falando de um verdadeiro alto-falante aqui. E esse alto-falante, esse EarSpeaker, é conectado ao amplificador de fone de ouvido através de um cabo que acompanha ele. É um cabo espetacular. Ele é feito, na verdade é um multicabo, né? Ele é feito de um plástico muito flexível, muito fácil de manusear. E o charme aqui, é que realmente esse cabo, ele tem um protetor pro conector aqui, que é terminado com esses polos banhados a ouro. Então a gente pega, conecta o fone aqui no pré, e a gente pode começar a curtir o som do nosso EarSpeaker. Bom, vamos ouvir então agora? Eu vou pegar o meu EarSpeaker, eu vou conectar no amplificador de fones de ouvido, e eu vou conectar ele pela entrada nível linha, o meu Pono Player, que é um player de arquivos de alta resolução, e eu vou reproduzir um dos discos mais cultuados no meio audiófilo, que se chama The Nightfly. The Nightfly do Donald Fagan. Donald Fagan era o vocalista do Steely Dan, Steely Dan é conhecido como uma banda que tem os discos mais perfeitos gravados, todo mundo do meio audiófilo conhece e cultua o Steely Dan. E esse disco, The Nightfly, é o primeiro disco solo do Donald Fagan, ele é considerado um dos discos mais perfeitos que foi gravado até hoje, sendo que até os anos 90, as empresas de som ao vivo usavam esse disco para ajustar os sistemas de sonorização para shows. Então vamos lá, eu estou aqui pronto para ter o meu primeiro orgasmo auditivo aqui, com o meu EarSpeaker da Stax. Vamos lá, vamos ouvir. A gente coloca o fone, A gente liga aqui e é só começar a viajar. É muito bom. É muito bom. É muito bom mesmo. É sensacional, pessoal. É sensacional. O importante com esse fone, com esse EarSpeaker da Stax, é que a gente tem um fone extremamente neutro. Eu não vou usar a expressão plana, até porque a expressão plana é uma expressão que está caindo em desuso, enfim, isso é um tópico para um outro vídeo, mas vamos dizer que esse cara aqui é um cara extremamente neutro. Ele não traz nenhuma frequência, nenhuma faixa, ele vai dar uma ênfase. Então, aqui, os graves, os médios e os agudos são muito bem equilibrados e você provavelmente vai estar ouvindo um resultado muito próximo que o engenheiro de masterização estava ouvindo quando ele masterizou a obra. Então, realmente, é uma experiência sensacional. Então, esse aqui é o nosso sistema de entrada. Está disponível aqui com o pessoal da Edifier. Depois a gente coloca embaixo o telefone e as coisas todas. Mas, então, concluímos o nosso primeiro teste. Agora nós vamos falar do segundo kit que a Edifier está trazendo para o Brasil, que é composto do amplificador de fone de ouvido SRM353X e do EarSpeaker SRL700MK2. Ok? Esse amplificador de fone de ouvido, o 353, dá para a gente ver que ele é maior que o que a gente falou anteriormente e ele tem algumas características muito interessantes. Primeira característica interessante dele é que ele tem uma entrada de áudio balanceada. Ok? Então, a gente pode usar esse amplificador de fone de ouvido num ambiente de áudio profissional, num estúdio de masterização, por exemplo. Ou mesmo num estúdio de gravação, onde a gente pode mandar dois sinais de áudio da console diretamente na entrada dele. Além das entradas XLR, nós também temos um par de entradas RCA desbalanceadas e, além dessas duas entradas RCA, nós temos duas saídas também onde a gente pode concatenar esse equipamento, por exemplo, com um receiver. Então, imagina que eu tenho o meu tocadispo universal aqui, o meu Blu-ray player ou o meu computador. Eu posso ligar a fonte externa nesse cara e esse cara eu posso ligar em outro equipamento. Eu posso ter um receiver, por exemplo. E assim eu alterno entre ouvir música pelo meu receiver e as minhas caixas ou ouvir música usando o fone de ouvido e o amplificador de fone. Ele tem um design bem robusto, é um produto relativamente pesado. Ele ainda é um produto a transistor, ele não é um produto valvulado. E também a conexão dele é através de um multicabo sensacional também, de uma altíssima qualidade, até a hora que a gente chega no nosso ear speaker, que é o 700 MK2. Dá para a gente ver uma diferença já aqui no design do transdutor eletrostático. Ele parece ser um pouco maior que o outro fone de ouvido. Ele também tem a mesma construção robusta. E, enfim, é um stacks, né? E dá para a gente ver aqui na entrada do SRM353 que a gente tem duas saídas para fone de ouvido. Então a gente pode, em tese, ligar dois fones para ouvir em conjunto com o nosso amigo, enfim, nossa namorada, nossa esposa, enfim, quem curta a música junto, né? E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Eu estou aqui com o meu venerado Pono Player, ok? Eu estou ligando usando um cabo. Aqui eu tive que fazer uma adaptação porque ele acompanha um cabo RCA-RCA, né? Aqui eu tive que fazer um cabo 3,5mm com conector Neutrik para um RCA também com conector Neutrik e um cabo de altíssima qualidade. Então eu vou ligar o meu Pono, só que dessa vez eu vou escolher um outro disco. Eu vou do Kind of Blue do Miles Davis, que é um disco também muito conhecido no meio audiófilo. É um disco sensacional. É um disco gravado no final dos anos 50, se eu não me engano. E uma sacada muito interessante. As versões mais recentes do Kind of Blue, elas foram relançadas na velocidade correta. Por quê? Porque até alguns anos atrás, o Kind of Blue, ele saía, quando ele foi masterizado lá atrás, parece que o gravador de masterização estava um pouquinho fora da velocidade e as pessoas que tentavam tocar um instrumento acompanhando o disco, elas meio que se perdiam porque algumas notas não encaixavam, tinha um problema que foi detectado e de alguns anos pra cá, eles relançaram o Kind of Blue na velocidade de masterização correta. Então tem uma pequena historinha. Então eu vou colocar esse disco aqui pra tocar no meu Pono Player e provavelmente vou ter um outro orgasmo auditivo. Então vamos colocar aqui a primeira faixa que eu amo, que é So What. Vamos colocar o fone, vamos colocar aqui o volume e... sensacional. Uma experiência sonora única. Muito bom. Dá pra sentir o... o dedo do cara raspando na corda do contrabaixo, assim, sensacional. Muito bom. É... Sensacional. Bom, pessoal, isso aqui é que nem sexo. Não dá pra descrever, a gente tem que experimentar, né? Mas realmente é um produto de novo extremamente equilibrado o nível de micro detalhe que esse cara aqui apresenta é espetacular. Eu reitero o que eu falei no teste anterior, é muito importante você pegar algum disco, algum CD, alguma mídia qualquer de um disco que você conhece, ele decore salteado, que provavelmente você vai encontrar aquele micro detalhe, aquela notinha, aquela percussão, aquele objeto, aquele elemento sonoro que você realmente nunca ouviu ou por limitações da mídia, ou por limitações do sistema, ou por limitações da sua sala, mas esse cara aqui é um microscópio de elétrons sonoro, ok? O nível de resolução que você vai ter é uma coisa, assim, absurda. É muito bom esse produto. É muito bom mesmo. Só que nem eu falei pra vocês, tem que testar, tem que ouvir. Eu posso ficar aqui a tarde inteira falando todos os superlativos, né, que o pessoal no meu audiófilo fala, mas realmente tem que vir, tem que ouvir. inclusive vocês podem marcar uma hora aqui no Edifier, eu vou colocar o telefone aqui embaixo, vocês marcam uma hora pra fazer uma audição, porque esse produto, na verdade, é um instrumento de precisão, né? E esse aqui, especificamente, por ter a entrada de áudio balanceada, já sinaliza que esse cara, ele pertence tanto a uma sala de audição musical, como um estúdio de gravação ou um estúdio de masterização. Esse produto aqui é fabuloso. Não tenho o que falar, não vou ficar enchendo linguiça. Então, aqui, o nosso amplificador, o SRM353X, e o nosso Ear Speaker, o SRL700MK2, da Stax. Sensacional. Muito bom. Agora a gente vai falar do terceiro e último kit que a Edifier está trazendo pro Brasil. E, realmente, isso aqui, pessoal, é o supra-sumo do fone de ouvido eletrostático. Isso aqui é o objeto de desejo de todo o audiófilo, de toda pessoa que é tarada por fone de ouvido, como eu, por exemplo. Isso aqui é um objeto de desejo, é um produto espetacular. Então, vamos começar com esse pré-amplificador ou esse amplificador de fone de ouvido. Esse aqui é o SRM700T. E o que esse cara tem de especial é que esse amplificador é um amplificador valvulado, pessoal. Ok? Eu não vou entrar muito nas especificidades da válvula, não vou aqui fazer um um comparativo entre válvula, estado sólido. Isso até incentivo vocês a procurarem na internet as diferenças entre transistor e válvula. Os outros dois produtos que a gente testou anteriormente, eles são produtos a transistor. Esse é um produto a válvula. E é um produto espetacular. ele lembra um pouco o amplificador que a gente testou anteriormente, onde a gente também tem as entradas balanceadas. Ok? Então, de novo, podemos trabalhar com esse cara num ambiente de estúdio de gravação, estúdio de mixagem, estúdio de masterização. Ele tem duas saídas de fone de ouvido, então o engenheiro e o artista podem acompanhar o trabalho, com a mesma referência. Ele tem a mesma questão com o RCA, que você pode, então, entrar com a fonte de áudio, ouvir ela através desse sistema e também sair para um outro dispositivo tipo um receiver, enfim. E é um... não tem o que falar, realmente é o supra-sumo mesmo do áudio eletrostático, né? Esse cara aqui ele é um pouco parrudo, logicamente que a gente tem que tomar uma série de cuidados quando a gente fala de um produto à válvula, por exemplo, choque mecânico, isso aqui não é para você ficar andando com ele para cima e para baixo, não deve esbarrar, não deve deixar cair em cima da mesa, não deve, por exemplo, tapar essa ventilação que tem aqui, porque esse cara realmente irradia um calor mais intenso do que um produto a transistor, né? E, trabalhando com ele, tem essa verdadeira joia, esse diamante aqui, que é o SR009S, eu acho que deveria ser 007S, né? Podia ser o fone de ouvido do James Bond, né? Assim para ele ouvir. Mas é um produto espetacular, a gente vê que esse ear speaker, ele já tem um formato circular, ele não tem mais aquele formato retangular dos outros ear speakers, ele é um produto bem mais sofisticado, né? Com acabamento aqui em alumínio, um couro também muito especial, dá para ver realmente que é um produto muito complexo até para a fabricação dele, né? Tem um aspecto espetacular, né? Espetacular. E realmente é o supra-sumo, né? É o modelo top da Stax. O primeiro teste a gente fez com o The Night Fly do Donald Fagan, cantor do Steady Dan, que é um álbum ultra-conceituado no meu audiófilo. O segundo teste a gente fez com Kind of Blue do Miles Davis, que também é um disco icônico. E esse terceiro eu vou fazer com uma coletânea de remixes que foi lançada em 2018, que é a coletânea do Kraftwerk. Inclusive tem um material que foi mixado em áudio 3D, que é muito bom. Então vamos pôr aqui, deixa eu pôr aqui o fone certinho. Nossa, que delícia isso aqui, meu Deus. E agora eu vou bem devagarzinho aumentando o volume dele. Nossa, excepcional. espetacular. Espetacular. Muito bom. Muito bom. Olha, se eu falei que o outro fone de ouvido era um microscópio de elétrons, pessoal, isso aqui é um acelerador de partículas. Isso aqui eu pego meu áudio e eu divido meu áudio nas suas partes constituintes básicas. Você ouve um disco que você conhece de colis salteado com um cara desse, você vai descobrir que realmente é um outro disco que você está ouvindo. Porque aqui a gente une dois mundos muito importantes do áudio, que é o mundo da válvula e o mundo do eletrostático. Então, essa combinação aqui é espetacular. Esse é um sistema de ponta, provavelmente ele é encontrado em lugares onde você precisa fazer avaliação crítica de produto de áudio produzido. então volto a falar por exemplo nos estúdios de masterização, nos estúdios de mixagem. Isso aqui realmente é o estado da arte da tecnologia do fone de ouvido eletrostático no que diz respeito ao fone e no que diz respeito ao amplificador a gente traz todo aquele sabor, todo aquele tempero que a válvula traz para o sinal de áudio. é aquela distorção harmônica que é super agradável para o ouvido da gente que o pessoal fala que aquele som aveludado aquele som quente aquele som envolvente e realmente isso aqui é esse provavelmente é o sistema de fone de ouvido mais avançado sendo vendido no Brasil hoje ok mais avançado é um avião esse cara realmente é emocionante é emocionante isso aqui é um produto para a vida toda é um produto que provavelmente o seu filho o seu neto quando começarem a curtir música e levarem a música mais a sério provavelmente eles vão estar ouvindo Stacks é conhecido como uma marca de produtos que duram muito muito tempo eu particularmente conheço pessoas que tem o mesmo fone de ouvido da Stacks há mais de 20 anos a única coisa que ele provavelmente trocou deve ter sido a questão das espumas que a espuma realmente com o tempo o couro ele pode ressecar e ninguém vai ficar por exemplo passando cera de sapato no couro deveria para poder manter mas ninguém faz isso porque não é uma coisa muito prática pode cair cera aqui dentro tudo então provavelmente você comprando um sistema como esse daqui a uns 20 anos mais ou menos você vai sentir que está na hora de trocar essa espuma não é nem uma espuma esse couro mas é um produto para a vida toda é um produto para a vida toda é o supra sumo do áudio e eu me sinto muito honrado pela Edifier de ter me chamado para fazer esses testes eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e de novo aqui no telefone que eu vou colocar aqui embaixo agendem o horário venham conhecer esse produto porque isso aqui pessoal isso aqui não limpa os ouvidos isso aqui limpa a alma pessoal quem gosta de música isso aqui vai limpar sua alma musical ok então muito obrigado pela atenção muito obrigado pelos amigos da Edifier e vou ouvir um pouco de áudio aí enquanto vocês ficam aí eu vou curtir o meu craftwork aqui numa boa